O que é o objetivo do povo e a liberação da Pátria? Agora a libertação é uma patria, mas o povo está liberado. Então o povo está liberado e precisamos mantê-lo para a transformação em Hanoi. Bom, vamos lá para vocês. Eu vou dizer que vocês estão aqui em Hanoi. Hanoi da Universidade da Paz. Hanoi da Universidade da Paz. Hanoi da responsabilidade. Hanoi crítica e repetição emagradável no nosso sociedade. Hanoi da responsabilidade. Hanoi da responsabilidade. Você tem que ter uma responsabilidade. Você tem que ter uma responsabilidade, você tem que contribuir. Gostei de um direito. Terceiro, a responsabilidade. Ainda se vai ao direito, tem que ter uma responsabilidade. Tem que contribuir. Então, nós temos a fala que é como se apoiar a gente. Nós temos aqui uma fala. Eu falo, eu vou falar isso. A gente está falando, eu não lembro. Nós temos aqui uma história como se apoiar. Aqui, a Liga Bahia, é um topico, um moderador que se apoiar. A gente não precisa cuidar o meu ambiente. Então, o ambiente é muito importante, o ambiente é muito importante. Tanto o animal, o animal, muito ambiente. Mas você precisa cuidar do ambiente, né? Primeiro, você tem que ter uma contribuição. Para a forma, o ambiente é muito bom, não causa baíta. Tem que ter uma proteção de vida. Também o ambiente é muito sensível demais. Também tem que ter uma mudança climática. Não acontece isso aí. Quando acontece o que acontece, o que acontece, acontece o que acontece natural. Acontece natural acontece com a espera. E detecta que acontece com a espera. E acontece com a espera. E quando acontece natural, o que acontece com a agricultura. Com o cuidado com a pessoa para anotherada, assim, o que acontece com a pessoa. Tempo assim é o Udã, tempo assim é o bairro, mas o bairro é o bairro é o tempo, e o Udã é o bairro é o tempo. Quando a gente faz o trabalho, a gente faz tudo o resultado disso. A gente faz o trabalho de mudança climática. Depois disso, a gente faz o trabalho para a gente. A gente faz as contribuições para a gente. A gente faz o trabalho para a gente. Por exemplo, na China, na Indonesia. A gente faz o trabalho para a gente. A gente faz as coisas que não faz. Então, a gente faz as plantas, as sementes, as pintas. Mas isso é a gente faz o governo política. Para a gente pode capacitar a gente. A gente pode fazer uma vida para a gente. E a gente vai aprender a gente. E a gente vai contribuir agora. Para a gente, a gente vai conseguir essa coisa. Então, a gente vai conseguir a gente. Então, o que acontece na nossa semana? Por isso, o que acontece na nossa semana, o que acontece na minha semana? Porque a gente não pode sair de lá. A gente não pode sair de lá. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Obrigado.